No canal GoldPod, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E no vídeo de hoje, o seu GoldPod trazendo pra vocês prova de pagamento O melhor projeto de mineração que nós temos hoje no mercado aí Com investimentos em saque, via PIX e criptomoedas E nós estamos falando aí da Crypto Life, galerinha Hoje, segunda-feira, dia 8, 7, foi dia de fazer retiradas Então eu vou abrir aqui, ó, a minha área de saque Pra mostrar pra vocês, eu fiz duas retiradas Retirada de equipe, né, bônus de equipe e retirada de rendimento Então aqui está, dia 8 do 7, às 8 da manhã Eu saquei aqui, ó, R$125, recebi R$119 no PIX, no meu primeiro saque Fiz um segundo saque de R$109 e recebi R$103 no PIX E aqui estão os comprovantes, olha aí, hein Segunda-feira, 10 horas da manhã, valor R$103, pagos pelos temas aí Prime Pag, pagamentos eletrônicos E fiz também aqui, aqui, ó, segundo print aqui, ó R$119, pagos pela Prime Pag, segunda-feira 8 horas, 10 horas, aqui, 8, 7, 10 horas da manhã Então, CryptoLife, a melhor mineradora que nós temos aí hoje, né? Pagando rendimentos de forma instantânea Não precisa fazer nada É só para o investimento deixar render Você recebe até 4% ao dia, galerinha E você tem acompanhado a nossa playlist aqui no canal GoldPot Quer investir? Quer ganhar dinheiro? Quer fazer aí o seu gerenciamento? Fazer o seu gerenciamento de risco? Começar a ganhar dinheiro aqui na CryptoLife? Você encontra o link de cadastro aí na descrição, ok? Vem com o seu GoldPot Vamos ganhar dinheiro, mudar de vida Ser feliz, galera Todos com Deus E até o próximo vídeo, pessoal